Olha, o programa tá encerrando, né, nesta quarta-feira. Eu acho que é... Pode segurar a trilha pra mim, Galo? Eu acho que é uma nova era pra nós, colaboradores da Rede MS, aqui do Balan Geral, com as novidades que vêm pela frente, né? Eu acho que todo mundo tem que lutar, tem que persistir e tem que sonhar. Deixa eu agradecer a um rapaz chamado Ney, a um rapaz chamado Ney, lá do Portal Caiobá, ele que tem um podcast gospel, um podcast crente, que eu participei ontem. A todos os cristãos que assistem o Rodrigão, que acreditam em Deus, que têm fé, nunca desistam de absolutamente nada. E eu vou conversar com ele, o bispo tá aqui, o bispo Djalma. Ô bispo, o senhor sabe que eu tenho aprendido muito com vocês da Igreja Universal? Porque ontem eu participei de um podcast cristão, né, um podcast gospel, e eu falei justamente isso. Não temos que apenas pedir a Deus, temos que agradecer todo dia, não é isso? Rodrigão, Rodrigão, tudo bem? Muito boa tarde. Agradecer por mais um dia de vida, agradecer pela força que temos de nos levantar todas as manhãs, e interessante que você falava ainda há pouco, e não foi nada combinado, você falava que não podemos desistir. É o tema de hoje, se entregar ou reagir. Porque Deus se manifesta na vida daqueles que conseguem reagir, não desistem, porque sabem que Ele é grande. Bom, bispo, realmente, olha, coincidência, eu digo que há coincidência, mas quando Deus toca a mão, a gente tem essa similaridade, porque realmente a gente não tinha se visto ainda, a gente se viu agora. Então, pessoal, faça que nem o Rodrigão, muitas vezes a gente chega aqui, o pessoal do Universal também, qualquer outra pessoa, muitas vezes a gente acorda triste, pensando, né, que o dia vai ser difícil. Se apegue a Deus, se apegue aí na tua fé. Bispo, feliz em vê-lo, põe na quadrada, até amanhã, bispo. Rodrigão, abraço, Deus te abençoe, e abençoe essa equipe maravilhosa do Balanço Geral.